Você sabe o que é um recall? São as campanhas feitas por empresas para convocar os clientes para reparar ou substituir um determinado produto ou uma peça que pode apresentar riscos à saúde e à segurança. No ano passado, os recalls foram recordes. 120 contra 33 em 2003. Na reportagem de Luana Karen, saiba como proceder em casos de campanhas como essas. Toda vez que um produto tem um defeito que coloca em risco a saúde e a segurança do consumidor, a empresa responsável deve fazer uma campanha para avisar que o problema precisa ser corrigido. Esse processo é conhecido como recall e não tem nenhum custo para o consumidor. No ano passado, foram feitas 120 campanhas desse tipo no país, um crescimento de 10% em relação a 2013. O aumento se dá preponderantemente no aperto ao monitoramento de tudo o que diz respeito à segurança de produtos. A Secretaria tem feito isso de forma intensa, tanto com base nos estudos internacionais, nos recalls que acontecem em outros países, bem como a ação integrada com os órgãos de regulação de certificação no Brasil. No ano passado, os automóveis foram os produtos com a maior quantidade de avisos de recall. Seis em cada dez campanhas eram sobre problemas em veículos. E quando se fala em recall, o consumidor pode até pensar que esse tipo de chamada é apenas para carros. Mas não é bem por aí. Medicamentos, cosméticos e até alimentos também podem precisar de recalls. O leite e o achocolatado, por exemplo, foram alvo de campanhas em 2014. Mas muitas vezes, o consumidor não sabe que tem o direito de ter o produto consertado ou trocado pela fábrica. Nos recalls de leite, 1,2% dos consumidores atendeu ao chamado. O achocolatado teve uma resposta melhor do público. 47% dos consumidores procuraram a fábrica. No caso dos carros, o percentual de atendimento em 2014 ficou em menos de 28%. Houve também situações em que nenhum consumidor apareceu para fazer o conserto ou a troca do produto. Foi o que aconteceu recentemente com seis medicamentos. O Eric ficou sabendo pela produção do NBR Notícias que havia um aviso de recall para o carro dele. Fiquei sabendo hoje, por conta da reportagem, que me perguntaram. Quando eu fui verificar, meu carro estava na lista dos que precisam passar pelo recall e eu não tinha a mínima noção disso. Segundo a Secretária Nacional do Consumidor, para que o aviso de recall tenha sucesso, é importante a conscientização dos clientes e também que as empresas acompanhem de perto o andamento das chamadas. De um lado, as empresas não podem se furtar a responsabilidade de acompanhar essa campanha, não só publicá-la, mas acompanhar a sua efetividade. De outro, nós queremos, em conjunto com todos os órgãos de defesa do consumidor, trabalhar na conscientização dos consumidores, na co-participação dos consumidores, para que esses dados melhorem e que esses produtos que estão no mercado e que são inseguros possam ser retirados, substituídos, diminuindo riscos à sociedade. Para orientar as empresas sobre a melhor forma de fazer um recall, foi lançado hoje um guia disponível na internet, na página do Ministério da Justiça. Também lá você encontra a lista de todas as campanhas de recall realizadas desde 2002. No caso dos automóveis, a relação está também disponível no site do Departamento Nacional de Trânsito.